Deixa eu te explicar isso que acabou envolvendo até o Brasil, certo? Representantes, um representante do Brasil, aliás, tá bom? Obviamente isso tem a ver com Israel, certo? E uma tentativa de pressionar governos para impor um embargo de dispositivos de ataque a Israel. Um embargo de armas a Israel, certo? E o Brasil assinou aí, vamos dizer, uma carta, né? Uma carta de... na verdade é uma carta, certo? Juntamente com governos, com governos não, com representantes desses países. Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Por enquanto não é o governo. Então isso, na verdade, é um movimento da esquerda e também extrema esquerda mundial contra Israel. Então nós temos representantes aqui, ó, dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da Austrália, da França, da Bélgica, do Canadá, do Brasil, da Espanha, da Holanda, da Irlanda, da Turquia e dos Estados Unidos. Só que isso não é o governo, não são os governos desses países. Até porque quem assinou representando os Estados Unidos, apesar que quem tá no governo dos Estados Unidos é um democrata, mas quem assinou representando os Estados Unidos aqui no caso, é uma legisladora, uma deputada democrata americana, tá? O Brasil, quem assinou essa carta pedindo para colocar embargos a Israel, embargos de armas a Israel, foi um deputado federal do PT, tá? Enfim, então vamos ver aqui. É uma pressão, na verdade, que esses legisladores desses países estão ou querem colocar no governo, nos seus respectivos governos. Eu não sei se... Vamos ver aqui, saiu aqui nas notícias aqui de Israel, e eu quero a sua opinião, tá bom? Deixa aqui o seu ahavti, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam no canal aqui, vamos alcançar a marca de 320 mil inscritos, já chegamos em 310, e agradeço a todos vocês que deixam esse mínimo gesto e que se inscreveram no canal. Muita gente vê os vídeos e não é inscrito, você me ajuda, tá bom? Por isso que eu peço todo vídeo. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link na descrição, estão todas as informações, depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, o pastor, ele fez um vídeo bastante bacana recomendando o meu curso e ao meu amigo pessoal, tá bom? E também 3 e-books completamente gratuitos de hebraico aqui pra você baixar no meu site estudodoebraico.com. Bom, então vamos dizer o seguinte, Por enquanto, não é o governo brasileiro. Um representante do PT, certo? Se juntou aí à esquerda mundial, certo? Obviamente, o governo atual do Brasil, todo mundo sabe, é de esquerda. O presidente atual brasileiro está lá cumprimentando, dando as mãos para um maduro, um verdadeiro... Olha só, eu estava... Deixa eu mudar um pouquinho de assunto rapidinho, um minutinho aqui. Eu estava abastecendo o carro e quem abasteceu, a gente percebe quem não é do Brasil, né? Pela fisionomia e também pela fala, né? Aí eu falei assim, ô cara, você é de onde? Ele falou, ah, sou da Venezuela. Aí eu falei assim, rapaz... E aí, me fala aí, ele começou a contar as barbaridades, né? Ou seja, pessoal, Venezuela, o Brasil se juntar, apertar a mão da Venezuela, pelo amor de Deus. Olha, enfim, esse é o parênteses. Então, é... A esquerda mundial se juntou, né? Deputados aí, legisladores do Reino Unido, dos Estados Unidos, Apesar que o governo americano está a favor de Israel, né? Apesar de ser um democrata ali, de ser um democrata Joe Biden, enfim. Reino Unido, Bélgica, Brasil, Holanda, Irlanda, Espanha. Então, eles se... Na verdade, bem na verdade, essa é a agenda progressista, né? Que, na verdade, eles deveriam apoiar Israel, né? Israel tem ali as suas liberdades protegidas, né? Pra esse... Pra esse pessoal aí, enfim. Tem muita coisa que Israel garante ali, né? O seu... O seu direito de viver, enfim. Vocês sabem muito bem o que eu tô falando, certo? Mas não. Eles são contra Israel. E agora pediram aí esse embargo. Então, esses legisladores... Desses países, incluindo o Brasil, Assinaram uma carta para pressionar os governos Para impor o embargo de armas a Israel. Porque eles estão falando que pra parar de ajudar Israel, Porque Israel está utilizando esses dispositivos Pra fazer ataques à Palestina, né? Enfim, mas não. Israel está utilizando dispositivos de ataque Pra eliminar membros de organizações terror, Tracinho, 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 E o grupo, a organização de homens maus Ó, parece que ninguém fala nada A press... Pessoal sempre pede Cessar Folha, Israel, pare com o conflito Pare com o conflito Não! Israel não pode parar com o conflito É a mesma coisa que você vê É a mesma coisa que você vê Um policial Ele está perseguindo o bandido Aí você fala assim Policial, por favor, pare com essa perseguição Pare com essa perseguição Pessoal, é uma inversão de coisas Assim, de uma forma... Tão... Inacreditável O mundo deveria estar a favor de Israel Eu já falei isso um milhão de vezes Vou falar dez milhões de vezes O mundo deveria estar a favor de Israel Mas Por conta dessas... Desses programas aqui Progressivos Dessa agenda progressiva Eles estão pedindo pra... Eles estão pedindo Governos, parem de ajudar Israel Que Israel está na sua luta Contra organizações terror Outra, assim, traçinha, traçinha, traçinha E o senhoristas É... Bom... Deixa aqui nos comentários Vamos ver o que vai dar isso Tá? E... Continue acompanhando aí Cenas dos próximos capítulos Muito obrigado Fique na paz Shalom, shalom Ulehi Traot E tem outra coisa, né Agora que eu acabei de lembrar Que... O governo... O atual presidente do Brasil Ele foi saudado Por essa organização ter O Hamas Vocês sabem muito bem Tá público aí pra todo mundo ver É incrível isso É incrível Deixe aqui nos comentários Veja os próximos vídeos Shalom